Está chegando ao fim a temporada do Mirage Circus aqui em Goiânia. Quem ainda não foi conferir as atrações desse maior circo da América Latina, pode se apressar, tá bom? Por isso nós vamos pra lá agora, ao vivo. Lá está o nosso repórter, Alexandre Paes. Tá tudo bem, Alexandre? Mostra pra gente o que que tá acontecendo aí. Tá tudo ótimo, Jordeva. A gente agora tá ao vivo aqui do Mirage Circus. Esse que é o maior circo, né? Chamado até de o gigante brasileiro, que tá aqui em Goiânia desde o mês de junho, completando quase 60 dias, mas nos últimos dias, né? Faltando apenas dois dias pra eles se despedirem aqui de Goiânia. Nesse período de quase 60 dias, pelo menos 100 mil pessoas passaram por aqui. A gente fala ao vivo aqui da primeira entrada, que é o foyeron do circo. E o Marcos Frota, né? O idealizador, esse anfitrião do Mirage tá aqui conosco pra falar sobre isso. Marcos, e que espetáculo, né? Ontem eu tive a oportunidade de, como espectador, assistir essa apresentação e é realmente de tirar o fôlego, porque são coisas que não se vê em qualquer lugar, né? Boa tarde. É um encontro de gerações, né? É um espetáculo que mira o musical circense, celebra toda a tradição do circo, mas leva o circo pro futuro. Goiânia é a capital nacional do circo, é os últimos dias, você tem que vir, vem conhecer que você não vai se arrepender. Agora a gente tem que dar aquele tradicional spoiler. O que é que o pessoal de casa vai poder assistir ali dentro? Porque a gente, como espectador, fica ali sentado, ansioso e são números de tirar o fôlego. Como, por exemplo, o trapézio, que é algo inovador. O trapézio é duplo, é um verdadeiro balé aéreo. O Globo da Morte é muito impactante. Agora, o que é gostoso no circo também é a sua estrutura. Gente, um circo totalmente climatizado, com ar-condicionado. Uma tela de LED de 40 metros, tem um cinema dentro do circo. Uns banheiros com todo cuidado, com toda limpeza, todo climatizado, sabe? Os bastidores incríveis, né? Eu acho que a experiência de vir ao Mirage ultrapassa até o espetáculo, o conteúdo, vai além. Uma roda gigante, a maior roda gigante do país hoje está aqui em Goiânia com a gente. Ou seja, eu tenho a honra e o orgulho de poder falar. O Mirage hoje é o circo número um do Brasil, é o grande circo da América Latina e é aquele que celebra a arte do circo. E é um espetáculo que dura cerca de duas horas, para quem está de casa entender. Os horários hoje são às 20h30, fim de semana tem duas sessões, tanto sábado quanto domingo, que é o dia do encerramento com chave de ouro aqui na capital do estado de Goiás, em Goiânia. Queria que você falasse um pouco também do que o pessoal vai poder encontrar. Por que todo mundo pensa, ah, circo, vou lá ver o palhaço. Inclusive, é um palhaço diferenciado que vocês têm aqui. O Poteido, ele é um carisma, sabe? Baixo jovem, um menino novo, um menino que tem um jeito de se relacionar com a plateia, com as crianças, né? É um espetáculo para a família toda, né? A gente está lançando, nós estamos na reta final de uma temporada que é recorde, né? Então, vou levar Goiânia dentro do coração. E aí, tem previsão de voltar para a capital já? Eu sei que vocês estão se despedindo ainda, mas fica aquele gostinho de quero mais. Goiânia, para o Mirage, é como se estivesse na nossa casa. A relação que o público de Goiânia tem com o nosso espetáculo, nosso circo, a nossa companhia, comigo em particular, é indescritível. E a gente tem a honra de trazer gente de Anápolis, Mineiro, de Rio Verde, sabe? De Caldas Novas, sabe? De Brasília. A capital nacional do circo tem um nome. Goiânia. Marcos Prota, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Teu Jota Goiânia. Gente, ó, recado está dado, Marcos. Quer dizer, então, que a gente vai se despedir de vocês no domingo, mas as sessões estão aí. E, inclusive, vale lembrar, compareçam com antecedência na bilheteria do Mirage Circus, está logo ali, está do ladinho. Para vocês adquirirem os ingressos, são vários setores, é acessível para todos. Também tem as áreas especiais para os cadeirantes, a acessibilidade é incluída. Vale a pena conferir de perto esse espetáculo do chamado gigante brasileiro, o Mirage Circus. Vale a pena conferir de perto esse espetáculo.